Queremos saber do secretário de educação do município de Goiânia. Primeiro, qual o número de vagas desse mês, hoje, desportabilizados em Goiânia? Quantas crianças estão na lista de estudo? Como será solucionado esse problema, ou pelo menos a maioria dele? Nós precisamos de uma resposta. Número dois, qual o critério hoje usado para desportabilização de vagas? Existem vários relatos de mães que não trabalham diretamente dos que precisam. Nós sabemos que, pela lei, todas as crianças, independente se a mãe trabalha ou não, ela tem o direito a ter vaga no cinema. Por quê? Porque educação no cinema é uma educação. A primeira educação é a primeira infância que a criança recebe. Então, todas têm o direito a esse cinema. Mas por que uma estrutura consegue e outra estrutura não consegue? E a gente não vê respeitada na lista? Nós não temos uma transparência da lista dos que pediram primeiro ou não. Como que poderia ser feito para se trazer justiça nesses casos? Terceiro, o caos da falta da merenda está levando ao cancelamento de aulas, em especial nas escolas de tempo integral, uma das mais importantes para a nossa comunidade. Arroz e macarrão, arroz com a dovinha, uma vergonha. Nós precisamos de uma data para que o estoque seja novamente reposto na alimentação adecuada para a nossa criança. Nós sabemos que tem caverna carimbada do governo federal para a educação. Não justifica crise municipal, não justifica nada disso. Faltar merenda, faltar comida para a nossa criança. Número 4, as preces de matrópole estão sem receber desde novembro, de dezembro, não importa se a dívida é da gestão do terreno. O prefeito é a responsabilidade de quitar essas dívidas para equilibrar o serviço dessas instituições que são fundamentais para auxiliar da demanda de cabeça e merecem respeito. Número 5, quando os concursados serão definitivamente chamados, não é apenas um direito do professor, mas é direito nosso, a população, que sabe da demanda urgente os professores aprovados, aguardando para serem chamados, escolas sem professores, isso é incoerente. Número 6, soca a gestão de risco salarial dos professores. Quanto será pago piso? Quem diz que é pago piso? Os professores dizem que não é pago piso. Quanto isso, qual é a verdade? É pago piso ou não é? Nós queremos fazer um questionamento frente a frente, quanto é tempo de isso, para que seja respondido isso. Quanto nós teremos realmente prioridade na educação do princípio do governo? Toda campanha, entre as campanhas, a campanha, os vereadores falam que tem importância da educação, o prefeito fala da importância da educação, mas entra na gestão, não se tem vácuos de meios, os professores são desrespeitados, falta comida para as crianças, falta professores das escolas e temos professores confusados. Então, até agora, eu só vi, até agora, descaso com a educação do princípio do governo. Uma parte do vereador Carlinho. Vereadora Tatiana, como sempre, filha antes dos seus trabalhos, dos seus questionamentos. Em relação às cidades de Dinantópolis, o vereador da Verstigui, essa semana eu falo com o prefeito, que é o nome Maristela, que me mostrou uma relação que tem 2 milhões para receber dívida passada. Porque eu escutei com o prefeito que não vai se preocupar com isso agora, dívida daqui para frente. Então, fiquei extremamente preocupado em relação a isso, até porque inúmeros CVs estão parados, vou dar um exemplo no parque, entendeu? Eu não sei aonde que eles acham essa quantidade de crianças, de crianças que precisam de vagas, que são 10 vezes maiores. Na minha região, por exemplo, todo dia tem 10, 15 mães precisando de vagas, não sei bem, não tem. Você tem uma obra lá no parque, entendeu? 1 milhão e 800 mil jogadas na lata de rígido, está lá parado, enquanto tantas mães precisam trabalhar que não tem onde deixar seu filho. e a maioria delas, e a maioria delas fechando meio dia, meio dia as mães têm que sair dos seus trabalhos para poder buscar os seus filhos. Alimentação precária. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, vereador Catiama. Obrigada, Catiama. Até então vamos proxamar tudo o que você pensava. Vereador Palma, parabéns. Depois a apresentação, o Céu, o Céu... O Céu que traz mais cinco anos, o Céu Não é que o Céu.. Não, não é que o Céu não ganha. É uma decisão financeira para empunhar, o dia do dia do dia vai te salvar paraですかo. O que a gente fez é de ver as crianças comendo macarrão branco, sem nem os trates humanos, sem nem o safrão para botar no macarrão. E que, de repente, as crianças não recebem, é uma vergonha que está ocorrendo nessa cidade. E que as crianças podem pagar por isso. Isso é um mistério que tem que ver. Isso é uma matéria de mistério. Óbvio cá, apragar as crianças comendo se o que é cobrilhado, para que não falte sala de aula para as nossas crianças e não falte agregação. Tem muita das nossas crianças compatriotas, porque não tem comunidade. Então, parabéns pelo seu trabalho e pode comer nessa cidade. Bom, Beleza, parabéns, mais uma vez, por muitos anos de trabalho. E, infelizmente, ontem eu recebi duas ligações de duas crianças pelo celular. Eu acho que uma passou para a outra, elas estavam com o momento de aula, Beleza. E elas me ligaram, duas crianças da escola me ligaram, para falar que não tinham bebê. E que, na semana passada, a merenda que nós recebemos, a escola de crianças tinha passado mal. E que ontem, se não me engano, a segunda vez, eles serviram vitórias para as crianças. Então, olha para o descaro dessa prefeitura, com as nossas crianças, com as nossas escolas, e seria admissível. Eu vi uma entrevista do prefeito Paulo Mendes, em que ele pediu que a gente podia ir nas escolas verificar os alunos, que eles estariam bem. Eu realmente acho que o prefeito não está dando na cidade. Que é impossível que ele falasse que a duração faz o bem. Então, claramente, quando o secretário chegar aqui, sem nenhuma, nós queremos perguntar a ele dessas soluções que o município precisa. Obrigada. Obrigada a vocês aqui, para ver essa briga, o desespero dos educadores da escola, dos funcionários da escola. E nós vamos, tipo, matar a mão das crianças, a mão da pipoca das crianças. Isso é um desespero. Né? Uma pipoca. A primeira vez, a mídia para esse presidente aqui, nós investigamos sobre a alimentação das crianças. E ela falou que não faltava carne, não. Porque hoje aqui não tinha carne? Tinha frango. E quando eu tinha, eu não estava escrevendo direto assim. Então, é uma parada, sabe? Fala isso para o nosso caso. De uma parte, a relação, primeiro. Eu gosto muito das coisas rápidas. A hora que o vossa excelência estiver com os gestores dos mulheres, pergunte a ele, quem é do que é uma agricultura? É do que é? É subsidiário da mesa? Se ele é um passivo ou ativo? Eu não estou acreditando que o Vossa Excelência disse. E que não vai pagar os atrasados. Obrigada, Dona Cristiana. Tenho de segundas por concluir sua fala. Tá bom. Obrigada, presidente. Assisto, Adriana. E o seguinte, eu parto em um último tempo aí. O senhor vai ser secretário para poder... Então, nós vamos passar esses questionamentos ao secretário, que estará aqui, marcado agora às 10 horas da manhã. E espero que responda, mas responda para nós a verdade. Chega de mentira, chega de internação. Os professores precisam trabalhar, querem trabalhar. As crianças precisam dessas atras. E a educação não pode ser tratada como um ministro, como um parceiro de saúde. Uma palavra dele adoração em mil superiores. Nesse momento, seis estão com problemas graves de prestação de contas que nós estamos trabalhando com eles. Lembrando que alguns problemas são graves de documentação. E por isso nós temos esse cuidado. já foram repassados... Já foram repassados 851 mil reais para as escolas, mais 444 para as que são conveniadas. O número que a gente tem de repasse faltando é pequeno. São seis escolas públicas ligadas à prefeitura, que são próprios públicos. E seis que são das conveniadas, que eles faltam para passar. Essas são os documentos. Eu orientei a nossa prestação de contas que fosse mais pedagógico. Se o diretor não sabe, o diretor é professor. Ele fica três anos em estágio probatório, e assim que ele termina o estágio probatório, ele não pode se candidatar a diretor. E ele não tem a obrigação de saber a parte administrativa. Por isso a secretaria tem que fazer... Nós já temos um projeto modular... Temos um projeto modular que vai fazer a capacitação permanente dos gestores, para que o gestor esteja capacitado para poder fazer as prestações de contas, todas as coisas que são da parte administrativa. E nós, professores, somos professores. Então, temos que ser capacitados para isso. Quanto à questão dos déficits de professores, nós fizemos as chamadas, duas chamadas. Na primeira, em 660. Na segunda, agora já anunciada, em 1440. Ao mesmo tempo que no início do ano, eu tentei, né? Havia uma edital que não foi renovada no final do ano. E por isso, no início do ano, havia condições de contratos temporais para iniciar o ano. Lembrando que no dia 23 de janeiro, o ano começa. E eu precisava que os professores estivessem em sala. Como nós sabemos que não há tempo hábil para que o concursado chegue lá, até porque, no meio de janeiro, eu recebi duas informações que eu tive que verificar. Primeiro, me perguntaram. Há fraude no concurso como houve nos residentes? Eu tive que investigar. E a segunda, a própria federal mandou para mim. Vocês não... Para concluir, senhor, senhor. Não houve pagamento por concurso. Vocês vão pagar? Isso atrasou um pouco o processo de chamada. Foi feito esse processo. O processo está em andamento, em franco andamento. E, enquanto a gente consegue fazer a parte burocrática dos concursados, os contratos temporais são requeridos para estarem na escola. Mas vão ser substituídos na medida que o concursado chega. Há um compromisso chamar todos e há um compromisso substituído. Mas esse é um processo dinâmico. Nós vamos fazer mais 46 programas públicas, que vão precisar de mais professores, que vão ser necessários contratos temporários e outros concursos. Na verdade, essa é uma dinâmica que vai acontecendo. Nós já conversamos com os municípios públicos, que, na verdade, o contrato é chamado temporariamente. Ele é substituído pelo concursado, mas na medida que a rede cresce, eu preciso de mais contratos e mais concursados. Então, às vezes, o contrato é necessário para suprir uma necessidade temporária. Até porque nós temos 2.400 e alguma coisa de licenças médicas que foram solicitadas. Então, de qualquer forma, 2.500 e alguma coisa de contratos temporários tem que ser colocados hoje para a substituição desses professores. Então, nós estamos trabalhando, mas trabalhando para que os concursados assumam esses lugares de forma definitiva. que os concursos têm que ser colocados. Tem vários vereadores inscritos. Primeiro, o vereador Jorge Efe. E depois eu faço para o vereador Tatiana. Eu vou abrir duas perguntas de cada vez. E aí o vereador esculando, o secretário esculando, e depois eu faço para mais dois vereadores, correto? E aí, com a palavra do vereador Rogério Pruzzi. Obrigado, presidente. Bom dia, seu secretário. É um prazer em vir aqui ao contrato de muitos, que recebe o nosso chamado aqui no Pé. Bom, nisso eu tenho vontade de poder perguntar o senhor isso aqui. A primeira questão, o senhor já se falou bem, sobre os cemens que estão parados. Achei muito sorte. Inclusive, o número à vista, que é um cemem, Godelo, está parado por causa da contrapartida da Prefeitura. Como o senhor vê essa situação e o que o senhor está pretendendo fazer na questão da contrapartida? Na guerra federal? Na guerra federal. Já vou perguntar já às perguntas. Outra questão é a questão das salas modulares. Essas salas modulares, elas são as salas modulares, provisórias ou são definitivas? Porque é uma diferença dessas salas. Eu conheço esse sistema, um sistema europeu, porque lá na África tem muitas escolas com esse modelo, modulares. E a última questão, se é verdade, é com respeito ao curso que foi aberto na segunda-feira pela Secretaria da Educação. Um curso que fala, só para o primeiro exemplo, rapidamente. Um curso que fala de vários assuntos, inclusive o último assunto, que é sobre criação de gênero. Porque a questão de gênero, ela já foi excluída, tanto do plano nacional que nós excluímos aqui do plano municipal. Mandei um ofício com a Nossa Senhora, e gostaria que o senhor respondesse aqui para nós, e peço a desculpa, porque logo o senhor responder vou ter que me retirar, porque eu tenho uma agenda às 11 horas da hora. Obrigado. A questão de gênero, eu vou estar diretamente. Eu preciso gostar de ver as coisas, não é questão de gênero, e depois eu entro no meu, nas minhas perguntas. Tá, a primeira questão de gênero é que eu acho que nós deveríamos estipular o tempo da catedral, eu acho que dois minutos, talvez poderiam ser suficientes para que todos possam perguntar. Eu gostaria muito da linha do senhor aqui, escreve... o pessoal, que eu já gasto o plano, já, não sei, eu tenho filhas, mas a vossa excelência, e me peço que eu pegar esse respeito a um tempo de dois minutos mesmo, para que a gente não precise ficar aprovando, certo? Então, dois minutos da vossa excelência. Faça aí. Eu acho que o senhor respeitou essa casa, não só na oficina, mas porque eu vejo que se preparou para responder as perguntas. Eu vejo que muitas vezes nós não temos acesso a essas informações, e, por isso, tantos questionamentos são feitos aqui nessa casa diariamente. Então, muitos dos meus questionamentos foram respondidos. Alguns eu fico feliz se realmente acontecer, porque eu acho que nós teremos uma capital realmente roteira. Principalmente, o que o senhor disse, na questão da vaga do serviço. Eu fiquei bastante feliz com, pelo menos, essa iniciativa. Agora, a gente tem que trabalhar para que ela decente. Eu tive aqui, antes do senhor chegar, eu tenho algumas perguntas que a população nos perguntou, e eu vou passar para você poder responder quando puder. Uma pergunta que veio da população aqui, que está lá em cima da galeria, é que, até agora, nós estamos na véspera da segunda convocação, que foram convocados por um professor de professores, de inglês, de história, de educação física, ciências e geografias. Então, eles falam por que esses profissionais não foram isso, e, segundo, sobre a questão da greve. Por que, na descrição de vocês, por que essa greve está acontecendo na cidade? O piso dos professores está ou não sendo pátal, eles alertam que não está. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. O meu tempo, doutora, é isso. Por enquanto, só posso falar isso porque eu não tenho mais tempo, mas repassarei a vossa excelência todas as perguntas da população, e, talvez, a secretaria criar um canal. Se você explicar isso para o povo, talvez, através de redes sociais, nós precisamos ter acesso a essas informações que você colocou aqui, talvez, de forma válida e objetivamente. Obrigada. Então, com a palavra para o secretário Marcelo, o senhor tem dois votos para fazer a vista das perguntas federal do Gerardo, e o senhor vai continuar. Obrigada. Bom, aquele caso do Buenavista e do Cerrado são aquelas duas escolas, ele é mais grave ainda. Elas estão em 90%. A gestão federal anterior tinha feito uma homologação, a gente chamada de metodologia inovadora, e uma empresa só para o Brasil todo. E essa empresa, óbvio, não conseguiu empregar, quebrou. Só ela faz aquele material, só ela consegue concluir. Nós estamos numa conversa com a EFNDEI, como é que nós conseguimos ter esse imbrólico, que é da 90%, e nós não podemos disputar o projeto. Então, a EFNDEI tem que nos autorizar, porque o forno que não tem aqui em Goiás, porque como fazer, teria que ser trocado pela alternativa, uma parte das paredes teria que ser trocada pela alternativa, e nós estamos conversando isso com a EFNDEI. E o nosso pedido ao invisto, o último, foi que ele homologasse 20, 25 tipos de metodologias diferentes do Brasil todo. Assim, cada região pode, com a sua particularidade, escolher aquela que está mais próxima da sua casa, que atende melhor ao seu clima, que atende melhor à unidade relativa ao ar do local, às necessidades próprias de cada lugar. O MEC está trabalhando nesse sentido, e vai, segundo eles, autorizar essas metodologias. Essas salas modulares que nós estamos falando são as melhores salas. São as salas de forma definitiva, mesmo que elas não fiquem lá em forma definitiva, porque elas vão ser substituídas pelos próprios grupos depois, mas são uma solução inteligente, porque quem vai ao centro de convenções vê as salas VIP. Os centro de convenções são aquelas salas VIPs que as pessoas vão ter ar-condicionado, a boa iluminação. Mas, antes de fechar essa questão, nós vamos colocá-la na secretaria, ou na sala, para as pessoas olhem. Vamos convidar todos para verem a sala, porque, na verdade, é uma solução proposta pela secretaria, que nós estamos formulando as providências e propostas para isso. Quanto ao curso, o curso foi produzido na gestão anterior, que nós orientamos ao centro de formação, se tivesse, não só a PNE, mas a própria PNCC agora também, que não contemplou para haver uma discussão melhor nesse sentido, nós orientamos já o centro de formação, que é o FG que está fazendo essa formação. Era uma parceria que já se estabeleceu. Mas, nós já orientamos a direção, que quisesse, orientasse também, as falsificações nesse sentido. Quanto às outras questões, questões relativas ao ISO, a lei de 2010 a 2015, havia uma lei que determinava o ISO, que determinava ele de forma prescritiva. em 2015, foi aprovada uma lei que dizia que ia seguir exatamente a lei federal como ela é linda. E aí, no entendimento hoje, lá do nosso sistema PNCC da Secretaria, da Luta Ventura, falando de nós, a gente tem uma objetividade para muitos vereadores, e o professor Alonso, é uma coisa interessante, não é? É. Então, segue-se, então, nesse momento, a lei federal exatamente como ela mostra isso. a lei federal. Por favor. Quanto à questão dos concursados de áreas específicas, como a gente tá fazendo esse modelamento da parte administrativa, nós tínhamos muitos professores de áreas fora de sala de aula em partes administrativas. Todo concurso quando vai ser feito, tem que contar que ele tá fora da sala também. eu posso contar só o déficit de sala de sala, porque se eu contar só o déficit eu vou inchando a prefeitura de tal forma que depois eu viabilizo o processo de pagamento de todo mundo então pra fazer o concurso tem que pensar na volta de quem está fora da sala também, nessa possibilidade pra então fazer esse cálculo na primeira chamada nós não fizemos porque estamos fazendo, nós estamos voltando chamamos pedagogos que eram o maior número e na segunda chamada já estão contemplados confesso que eu presidei mais uma oportunidade em parte ó, antes, eu queria solicitar os assessores que estão atendendo o seu contrato e a gente já está mandando as assessores que estão ali só para oferecer um concurso até a mão de mentireza eu quero o seu leitão, eu quero o seu leitão bom, senhor, obrigado Marcelo um pouco mesmo, nossa senhoria eu, assim, eu confesso que achei comigo demais o que o senhor falou se o senhor conseguir implantar isso aí e eu torço e acabou de trabalhar juntar aqui essa profesa mas eu achei muito otopina até porque o nosso problema ele é atual eu não sei se a vossa excelência citou aí mas a questão da prefeitura ter que arcar com os custos das crianças que estão fora da creche e perturba uma data de segurança até para atorvir na justiça e que a justiça detergou o que fosse feito também, no que diz respeito aos concursados nós fizemos uma audiência pública infelizmente o senhor não pode estar aqui mandou uma pessoa me apresentar não da forma que o senhor está ali mas e que nós estávamos nessa questão de se chamar 1.300 provisórios ao invés de se já chamar aqueles que estão capacitados apesar do secretário de finanças no agarro total nessa casa dizer que estavam chamando os provisórios porque os que passaram o concurso não eram capacitados o próprio concurso capacita ele para ele poder estar atuando na escola então eu eu espero o senhor no círculo né vou cobrar não aguento mais lá na secretaria com mãe né já levei oito de mãe com filho fora da creche mas agora o senhor vem com a loga de idade de atista para que essas crianças porque daqui seis meses não adianta a criança perdeu seis meses e a mãe perdeu o treino da média e eu completo fazer uma pergunta do senhor é se há a intenção da secretaria e é isso se não o senhor nos leve evidentemente de um curto espaço de tempo terceirizar a gestão dos CEMEIs para instituições religiosas bom dia bom dia secretário Marcelo I como um gestor tão competente experimente extremamente competente para estar à frente dessa gestão nós da comissão de educação desta casa composta pelo vereador Rogério Cruz Anselmo Sandro Cleio dozeiras e meu bandir tivemos na última reunião algumas demandas e até apresentamos ao prefeito e quero apresentar a nossa senhoria o relatório desta reunião e as demandas que nós temos e queremos de imediato uma resposta no sentido desse déficit de vagas de CEMEI foi aquilo que o vereador Luiz André acabou de dizer que mães estão sendo desempregadas e pessoas que estão tomadas pelo desespero sem terem consumido as necessidades básicas em casa e também o déficit do pessoal nas escolas e nos CEMEIs a convocação dos concursados porque foi uma minoria e o déficit é muito grande nós queremos entediar essa essa resposta da secretaria porque daqui seis meses daqui um ano as crianças já perderam a família já perdeu o direito da criança estar aí tendo e sendo melhor assistida a normalização da merenda escolar das escolas e dos CEMEIs que tem sido realmente vergonhoso e isso é extremamente relevante e nós precisamos de um parecer da secretaria e o outro sim seria de extrema relevância e de urgência a visão da segurança das escolas e dos CEMEIs porque escolas que durante esse período nós começamos o ano já foi assaltado quatro, cinco vezes entendeu que era eu assustei a secretaria quando eu cheguei na escola quando a secretaria era toda enjaulada as salas de grado e inicialmente e na de ensino nós queremos rápida de uma resposta precisa da secretaria e vou colocar bem como índice ao presidente a questão de muitas visíveis que nós fizemos a diversas escolas né que algumas demandas de diretores e funcionários e até mesmo os salvos está aqui comigo e eu gostaria do senhor Deus obrigada bom dia a primeira resposta é sim o problema é nosso é reposto foi dado mas é nosso são 18 mil 1911 vagas nós temos que cuidar disso temos propostas a curta média longo prazo nós vamos enviar para casa a proposta que é a curta prazo já é vi essa semana mais da semana mesmo a propriedoria está dando uma desfoliada essa é uma posição nossa de tentar resolver um pouco disso quatro mil vagas de forma imediata tem que seguir os planos estegais porque algumas vezes até julho eu consigo fazer essa outra parte das salas motorais aprovar isso para ser virado todos concordam mas é o caminho que nós temos o posto hoje e as das construções que como depende só da gente nós temos que trabalhar para isso acontecer mas existe sim um plano a curtíssimo prazo para que nós possamos pelo menos ajudar no processo quanto a terceirização existe um hoje já na prefeitura há muito tempo existe uma as escolas que são conveniadas sendo antróficas elas existem e é um processo não 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 há nenhum plano nesse sentido talvez soluções que possam ser criadas de forma imediata que é isso que nós estamos falando mas nunca a substituição da responsabilidade do Estado não é a nossa né a nossa ideia agora qualquer tipo de solução que a gente possa ter que dar de forma imediata vai ser discutido com todo mundo para que isso seja um acordo porque também não dá para fazer mais como é que eu crio os 8 mil vagos né então a gente tem que colocar no papel o que nós temos que vai resolver isso de um modo geral um projeto tem começo meio e fim nós estamos contos a fazer isso tem antropetor com isso tem contrapartida não tem pronto sociedade tem aquelas vales então acho que e se algo não for adequado os gradores me digam totalmente aberto para dizer nós queremos acertar Brasil a minha missão é a educação não tem outro não tem outro eu não tenho outra profissão senão senão a de professor não vou ter outra senão de professor quando terminar eu vou voltar para a universidade e fazer o que eu faço bem que é dar aula e fazer pesquisa então acho que com a ajuda de vocês nós vamos conseguir com certeza quanto à questão da merenda eu tenho uma satisfação de dizer que os contratos foram regularizados nós que essa semana não vamos conseguir nos integrar todos os inclusivos faltavam os itens específicos não era a merenda toda que faltava porque alguns contratos estavam vencidos aliás achei há duas semanas atrás vasculorando a compradoria nós deixamos contratos que tinham sido homologados e foram arquivados no final do ano para que não pudessem ser assinados em galera e aí nós começamos todo o processo de licitação de novo sendo que poderia ser o senhor já disse que tem muitas respostas mas especificamente o que interna é uma criança na Avenida na Avenida não tem o atendimento é a burocracia da papelada muitas empresas têm a licitação e a mandou da obra que foi um brasileiro que era do FAC que vendeu e foi destinada 1 milhão e 800 mil para aquela obra e aquela obra foi totalmente danificada eu quero perguntar ao senhor quem é o responsável e quem vai pagar esse prejuízo quanto é que essa obra vai ser retomada e também com o controle que o senhor está tendo na sua gestão de que várias mães no entorno da cidade de Goiânia também faz a inscrição e muitas vezes dizem que é 10 que é 18 é muito mais eu por exemplo todos os dias que eu saio da cana que eu vou lá para o meu escritório no parque entendeu no mínimo 15 mães estão lá procurando vaga então como acabar com essa burocracia porque essa burocracia faz com que a criança volte para casa com fome e as diretores têm me dito que o dinheiro é insuficiente para fazer a cabina e muitas vezes pede para o meu fazer então aqui estão as minhas perguntas e dizer que eu torço muito porque eu sei que você é uma pessoa extremamente séria e competente é o trabalho do vereador Lucas que está dois minutos para as pessoas agonizadas com isso bom dia secretário satisfação que te recebeu eu que acompanhei o seu trabalho no interior do estado e atesto ser bom mesmo e confio no senhor que me dê sobre os problemas da educação no município e quero te perguntar duas coisas simples que é a possibilidade da gestão dos três ser um contrato de gestão uma parceria com o terceiro setor ou a iniciativa privada e contar os pais da imprensa e todos que o projeto deu muito sério lá em Itaerã em São Paulo que o município como o município de Goiânia lá não tinha condições de consumir então ele passou os parâmetros da peste que ele queria ele sugeriu um preço que ele pagaria mensalmente pela manutenção e construção daquele equipamento e que as empresas particulares apresentaram o processo e hoje o sistema de educação infantil lá em novembro no Brasil inteiro por que não fazer isso em Goiânia e um ponto principal e até uma pergunta política o prefeito tem que dar o respaldo necessário para resolver os problemas de Goiânia e o porquê de grandes desencontros a gente sabe que os servidores aprovados vão ser convocados no antar para mudar e todos a gente tem uma notícia nova e por que a gente tem todos as possibilidades da iniciativa privada no terceiro circuito colaborar com a secretaria de educação e o apoio que o prefeito tem que te dar obrigado secretário secretário posso ir em três minutos para resolver a orientação bom quanto a questão dos abandonos de obras eles tanto a a licitação que está a dizer quanto a comandona de obras não depende da gente da administração agora é preciso que a administração faça imediatamente as notificações necessárias porque a empresa precisa ser notificada para depois fazer o ministério você fica esperando a empresa para ver o que acontece o ano vai passando mas inicialmente já fizemos todas as notificações e mandamos todos os distratos se a empresa não quer fazer faça nós vamos visitar de novo uma lei e vamos continuar a solta eu acho que isso é é o que nós temos que fazer agora existem sim tem trânsito para isso nós estamos insistindo com a FNDE na questão de mais recursos em fevereiro dia 17 eu não me engano aumentou um pouquinho o mercado da merenda nós estamos mandando é a primeira vez que a gente manda a cabina para a escola que as empresas sabe a parte não tinha essa para fazer esse teste depois nós vamos aprimorar isso se for preciso para que as pessoas possam ter essa liberdade de bem e é claro quando necessário queremos um auxílio para o mundo em cima assim como nós temos pedido para ser íntima e falando da questão de segurança nós temos conversado com a guarda nós temos conversado com outros com outros organismos governamentais e não governamentais inclusive com o pessoal do conselho estadual de idosos municipais para que a gente possa trabalhar nas comunidades que os idosos façam curso por exemplo de contação de histórias para que as pessoas possam ocupar as escolas no final de semana e aumentar o sentimento de pertença hoje que eu lembro é claro que a gente vai colocar câmera ou que é por vara mas isso não é suficiente é preciso que as pessoas queiram a escola como é que é feito isso? maturidade da comunidade escolar nós precisamos fazer que as pessoas queiram a escola por isso acontece é mais fácil mas sim nós estamos recebendo várias pessoas que têm colado das soluções mas achamos que uma solução não é suficiente vamos fazer a solução de máquina para isso mas tem que haver também a cooperação da guarda e tem que haver também um compromisso com a população para que nós façamos para que a escola seja própria seja da comunidade que isso deve acontecer mas se já formamos com essas parcerias nós temos feito várias intervenções por exemplo nós já fizemos 59 serviços de cordas janelas em escolas nesses dois meses de aula já fizemos 88 repários elétricos 105 repários de calcos 67 serviços de macinaria 5 reconstruções de muros 23 serviços de raderia 18 serviços de telhado e 23 serviços de chaveiro e mesmo a gente não tendo algumas licitações prontas para a possibilidade do parceirinho para recorrer para outros colegas e fomos fazendo esses repários que são necessários na escola é claro que esse processo é um processo que vai acontecer no presente Obrigado o senhor Elia Duarte dois minutos Eu queria fazer outras perguntas aqui primeiro sobre a data base do administrativo a casa aprovou e a data base é janeiro então foi pago a data base aos servidores um cumprimento claro para responder essas situações segundo sobre a questão da berenda nós aprovamos aqui também na lei do Rassar que meio que transferia uma boa parte para as escolas poderem fazer essas aquisições até para quebrar essa situação nós vimos que a maioria dessas empresas eu fui ao favor da denúncia com roubo na berenda e a maioria das empresas que estavam envolvidas continuam correcendo a perfeitura está lá o processo da Ministéria Federal está sendo investigada sobre o CD de justiça mas estranha muito com as mesmas empresas porque não é um problema de qualidade que entrega um tipo de qualidade ruim problema de não entregar não entrega de renda por exemplo mais uma nota de mil quilos de carne entrega de 200 quilos de carne a gente aprovou isso e também a questão da própria situação de gestão alimentar virou uma verdadeira não possível isso foi porque mas o doutor tocou o descontrole virou sinônimo de um problema que realmente não tinha controle nenhum sobre a questão da merenda então essa também é uma questão que eu acho que é fundamental e eu queria saber assim percatamente o que é que vocês estão passando para as escolas com criança para a merenda por eles eu gostaria de saber ou por dia se vocês têm esses dados porque o que nós verificamos que no momento que a prefeitura transferiu isso melhorou bastante a merenda então eu queria saber como é que está esse tratamento eu não vou manter esses contratos que acabam dando marketing para esses esquemas que não tiveram no passado e o que eu diria infelizmente as vezes que o merenda que continuou e por que estava faltando agora na merenda nas escolas foram várias reclamações de situações para volver situações por exemplo onde criança depumia a metade do pedaço do bão treu sem carne de várias situações aí realmente a qualidade da merenda nas escolas a gente vários vereadores inclusive colocaram depoimentos de situações que a gente recebeu da escola vamos falar para o vereador Priscila Dejó dois minutos Obrigada gente se você falar Marcel obrigado por exemplo é um prazer que eu estudei com o rosto eu já estive várias essas carinhas foi muito bem recebida conversamos bastante sobre os problemas da educação principal eu só queria depois de tudo que o mestre falou que a gente deu bastante dúvidas que eu ia perguntar para o mestre eu estive o Ministério Público para conversar com o promotor geral e com a doutora Liana que é responsável pela educação o repasso sobre o repasso o repasso que o FUDEC para as combinadas é de 400 reais per capita por que o município só faz um repasso de 165 para as creches qual que é a justificativa para reter esse outro valor que é até maior uma vez que o município não oferece uniforme nem não contribui de outra maneira para as combinadas eu queria que o senhor esclarecesse isso e outra coisa eu tenho recebido no meu cliente diariamente as responsáveis pelos conveniados que não receberam repasso e linda hoje inclusive uma creche importante em Goiânia está entrando em paralisação que atende pelas especiais é uma creche conveniável que funciona bastante tempo no Parque Amazônico hoje ela está paralisando as atividades e a reclamação delas que eu até levei com o senhor é a falta de informação da Secretaria Municipal sobre quais são essas quais são as documentações que elas estão defendendo porque quando elas vão lá cobrar o repasso ah mas está devendo documentação isso não é não é claro então assim vão ser encaminhados para formar as notas especiais como nós fizemos desses contratos hoje só da Merenda vim e cinco estão sob a auditoria desses contratos alguns deles foram aditivados por prazos curtos de 180 dias enquanto a licitação que nós iniciamos continua para haver substituição de um do outro na verdade não podemos fazer descontinuidade dos processos além disso nós tínhamos muitos processos da Secretaria que findaram em 2016 e que não foram renovados a não renovação desses processos seja de tal de colocação de professores decorários seja de Merenda seja de outros serviços acabaram gerando uma descontinuidade nós tínhamos que reiniciar os processos necessitatórios e observar os prazos legais isso nos trouxe alguns nós somos e nós estamos conseguindo resolver porque na verdade esses prazos têm de ser observados uma outra coisa importante que a gente percebeu lá e isso é quando a gente se diga a questão administrativa da Secretaria ela é um um fator importante havia muitos loopings de processos e muitas sobreposições então as pessoas que eram atendidas tinham essa impressão de que voltavam no início de processos de novo esses loopings de processos o processo vai e volta para o começo e vários processos sobrepostos equipes diferentes que faziam a mesma coisa uma equipe que era designada para um serviço na escola e uma outra equipe que fazia o mesmo serviço e uma outra equipe e o incrível número de 1.330 pessoas lotadas na sede isso me assustou porque são muitas pessoas que vão estar encontradas na guarda administrativa imediatamente nós começamos um ajuste administrativo natural seguindo uma mais básica de solicitação onde nós fizemos a solicitação para que professores voltassem para a escola para poder aumentar o número de professores que nós temos de 10 e enxugar a máquina da sede e na verdade precisamos de menos professores com menos seguidores nessas funções administrativas nós precisamos fazer esse diagnóstico para ver qual foi o número ideal na sede para que nós possamos ter essa essa máquina muito mais enxuga e claro professores mais disponíveis na sala de aula que é a função é interessante que também notei e a equipe também logo no início antes de sair da composição da equipe eu montei uma equipe diretiva de controle que passou a monitorar todos os processos da secretaria porque não há sistematização de monitoramento nem internos nem os processos não há nenhum mapeamento dos grupos internos e mesmo nas escolas a parte avaliativa de avaliação processual ela existe porque ela é ela existe enquanto avaliação mas nós não damos uma descontinuidade de processo de evolutiva para o professor em sala de aula então esses processos de monitoramento também foram verificados e nós passamos então a sistematizar esse mapeamento de processos para que nós possamos dar mais eficiência à secretaria municipal de educação observamos muitas perdas de prazos na gestão passada muitos recursos foram devolvidos porque houve perda de prazos estava disponível e foi devolvido porque não foram observados os prazos legais no CINEP o sistema de monitoramento é liberado pelo MEC e que tem que ser preenchido tem que ser acompanhado de forma integral então isso foi uma coisa que nós percebemos e que é realmente de importância para nós além disso nós percebemos também algumas faltas de respostas adequadas nos arquivos aos órgãos de controle e monitoramento então havia respostas que não eram adequadas para a Gâmara respostas que não eram adequadas para a PCM respostas que não eram adequadas para o Ministério Público que gerava lá nesse órgão um suplementamento uma falta de africamento com a gestão porque na verdade esse processo de resposta é um processo natural e a gente percebe isso de forma muito tranquila e principalmente no Ministério que eu tenho uma facilidade muito grande por falta de entendimento com a gestão nós estamos trabalhando nesse sentido já fizemos no Ministério Público já fui ao TSM estou vindo aqui hoje é mais fácil vir aqui porque algumas das respostas a gente tem condições de ressuscitar agora porque no início havia uma fase muito forte de diagnóstico e a gente não tinha resposta sem mais dada a ideia era dizer olha isso vai amendamento hoje a gente tem algumas respostas mais concretas a dar e eu acho que isso é importante nesse momento então por isso minha satisfação está aqui hoje nós temos 361 unidades que estão sob o nosso sistema de escola de educação 105 mil alunos 719 que estão articulados e nós recebemos da gestão passada um montante de 18.911 18.911 déficit de vagas para 0 a 3 4 a 5 anos as escolas não tem tanto problema as escolas o número não é tão grande mas então essa quantidade que é grande é expressiva ela também ela deixou de ser contemplada porque tem 46 obras que não concorriam em Goiânia 35 seméis nem se iniciaram e outras 11 obras que estão em fases diferentes mas que estão paradas dessas obras somariam 9.200 vagas mais ou menos isso seria feito como as obras não aconteceram as que estão abandonadas nós temos que fazer o distrado oficial isso em acordo com o FNDE depois do distrado legal é feita uma nova licitação e o dado interessante é que com o dinheiro do FNDE a gente trata um monte de dinheiro novo e dinheiro velho quando uma obra é muito antiga e está parada há muito tempo como ela aumenta o preço o valor da contrapartida da prefeitura vai se somando tanto que vai inviabilizando uma obra de 3 milhões que tinha 600 mil de contrapartida da prefeitura passa depois de algum tempo a custar 2 milhões e 100 passa para 3 milhões e 200 e a contrapartida de 600 passa a custar 1 milhão e 500 1 milhão e 800 passa a ser muito glorioso para a prefeitura porque esse dinheiro é complicado por isso nós estamos revendo o FNDE o que é possível se fazer com essas obras e solicitando novos cadastros para verbas diferenciadas que é isso dependendo de dinheiro novo e são verbas que conseguem financiar essas obras eu já vi 4 vezes com o ministro e outras tantas com a equipe da FNDE para que nós pudéssemos falar das quadras que não foram construídas que são 17 desses semelhos que não saíram do papel das 11 obras que estão paradas mais as outras obras que nós queremos lidar com continuidade bom falando das vagas especificamente nós estamos dizendo que nós temos um processo de 18.911 vagas que não podem ser resolvidas ou não poderiam ser resolvidas em janeiro por conta do montante a gestão passada com os ajustes da GME com o Ministério Público ela criou vagas seguindo esse idade mas ao invés de construir novas novos próprios públicos ela foi abrindo salas de CME dentro de escolas então ela produzia as vagas sem criar novas unidades isso criou um problema meragógico para nós porque se está colocando crianças junto com crianças maiores a gente gostaria que fosse separado isso é um problema que nós queremos resolver também mas nós vamos resolver e há um processo de que você não tem novos próprios públicos isso nós estamos resolvendo então como é que a gente fez? Era um anualzinho base dividiu por médio e longo prazo a longo prazo nós temos que não só terminar as obras que estão paradas seguindo a tramitação legal mas isso leva a um nunca menos de um ano é um processo que depende de trâmites licitações mas nós vamos continuar não só incluindo as obras para concluir um minuto desse detalhe a gente vai trabalhar vou dar mais cinco minutos vou dar mais cinco minutos para que você depois eu vou abrir para que os vereadores passem as perguntas e aí você vai poder completar as perguntas certo? vou dar mais cinco minutos para que o pessoal faça uma coisa das explanações iniciais eu sou professora e aí você vai dar a gente você vai dar depois que eu não tenho aqui para fazer as informações que já é na verdade eu não tenho a visão abrindo para as perguntas até a época 25 minutos tá bom? a intenção é um prazer entender esse equado mais claro o assunto então há longo prazo nós temos as escolas que nós queremos sim concluir mas nós criamos agora as soluções da média e a cultura nós temos salas modulares que estão sendo pensadas como alugadas pelo MEC dentro das chamadas metodologias inovadoras o MEC já veio a Goiás já visitou já possibilitou isso acontecer e nós estamos já tomando as providências legais para isso então a médio prazo nós teremos aí acho que 4 mil paradas a serem colocadas com o MEC a chatella com o MEC depende da licitação e a curto prazo nós estamos pensando numa bolsa em que a gente possa facilitar a colocação de mais 4 mil paradas de forma quase imediata esse projeto da bolsa ele já está pronto na procuradoria e vem na casa para as pessoas apreciarem e vejam como é que nós podemos trabalhar nesse o papo você pode fazer isso de forma muito rápida as salas modulares elas podem ser construídas de forma também rápida mas a médio prazo até o meio do ano e depois para o ano que vem nós temos a ideia de construção das construções convencionais e essas vão colocar mais somando tudo a gente tem até o final do ano pensando ainda junto com as construções mais 17.880 vagas que eu pretendo colocar no mercado zero somando as 4 mil quanto as 4 mil e quanto a 9 mil e 200 que são a projeção daquelas que estão sendo lá as 8 mil primeiras agora no decorrer do primeiro semestre a bolsa e as salas modulares vão conseguir colocar isso mais rápido as construções não devem só dar vontade da secretaria porque tem repasse com o meio federal que tem que ser claro a gente tem que no ano que vem até o ano que vem algumas delas já estarão concluídas e outras em andamento quando isso estiver pronto serão 60 mil ou 60 mil e 80 vagas que nós não conseguimos colocar eu acho que esse é o nosso maior problema ao carregado hoje porque existe uma expectativa grande então nós estamos trabalhando muito duro nesse sentido de agilizar os prazos para principalmente essas primeiras 4 mil mais 4 mil vagas serem escolhidas logo mas nós não somos a primeira comunidade tenho certeza que o grupo que é procedente tem uma preocupação durante o início são cobrados nós somos cobrados todos juntos eu acho que é é o que nós temos que fazer quanto as questões de repasses como eu pergunto o que fizeram os repasses das escolas foram feitos de modo geral para todas as escolas ICB 6 e C+. das nossas escolas municipais 169 escolas recebendo repasse de recursos já lembrar o seguinte o recurso é passado de 3 em 3 meses em dezembro foi repassado o recurso para a escola que tinha que durar dezembro janeiro fevereiro para a gente repassar agora em março nesse de março eu inovei colocando no repasse capina limpeza de fossa limpeza de caixa d'água o recurso está com a direção da escola para ficar mais fácil esse processo e de dezembro para cá algumas escolas tiveram dificuldades no manejo do recurso e tiveram dificuldades com algumas porque parte da merenda é repassada